Foram alguns dias difíceis, peço desculpas por não atualizar vocês antes. Eu simplesmente não tive tempo, até porque as coisas tomaram um rumo um pouco diferente do que eu pensava. Quando Lucy nos mostrou aqueles dedos, todos na mesa ficaram atordoados por um momento. Apertei minha mão sobre os olhos de Mary, tentando protegê-la de ver aquilo. Mary, Chloe disse, sempre no controle das coisas. Olha, eu não sei o que te dizer, mas só me diga, eles fizeram alguma coisa com você também? Lucy colocou os dedos debaixo da mesa, uma expressão de culpa no rosto por ter mostrado aquilo. Aterrorizada, minha filha balançou a cabeça com um não. Soltei um suspiro de alívio novamente. Eu estava bastante confiante no meu relacionamento com minha filha. Acho que ela me contaria imediatamente se tivesse acontecido algo. Mas como pai, nunca temos certeza total sobre nada de nossos filhos. Mary, sinto muito que você tenha testemunhado isso. Quero que você vá à polícia agora mesmo, ok? Disse Lucy. Mary disse, eu não vou fazer isso, eu nunca te entregaria. Minha filha cruzou os braços, mas seu lábio inferior tremia de medo. Você tem que fazer isso, disse Lucy gentilmente. Eu tenho que pagar pelo que fiz. Mary balançou a cabeça com um não. Olha, Kenny começou dizendo, eu não vou te entregar, eu vou te proteger. Ele olhou para minha irmãzinha com os olhos arregalados. Lucy olhou em seus olhos e sorriu. E você, Vitória? Ela se virou para nossa irmã dizendo, você faria isso? Minha outra irmã balançou a cabeça. Eu também não vou fazer isso. Ela disse, encontrei os olhos de Chloe. Ela fez um sinal para mim e eu entendi o que isso significava. Nós também não. Eu finalmente disse e minha esposa concordou. Eu não quero que você seja presa, eu quero que eles sejam presos. Eles mereciam ter muito mais do que seus dedos cortados. Minha filha falou. Juro. Às vezes Mary canalizava tanto Lucy que eu jurava que elas eram a mesma pessoa. No entanto, essa foi a primeira vez que vi Mary em sua natureza sombria e sádica. Uma que eu sabia que Lucy também tinha. Minha filha sempre teve um certo fascínio por filmes de terror. Em um momento, ela estava feliz com uma boneca Barbie. No outro, rindo do filme do Chuck. Tudo bem, querida. Eu acho que você precisa sair agora. Eu não quero que você faça parte dessa conversa. Minha esposa disse. Mas... Mary tentou dizer. Por favor, Mary. Lucy disse suavemente, olhando nos olhos da minha filha. Por mim. Mary concordou. Levantou-se e perguntou se podia ir dar uma olhada na coleção de brinquedos de Lucy e jogar no computador deles. Lucy deixou. E a esperamos sair para continuar a conversa. Então, o que faremos agora? Perguntou Kane. Isso... Isso que ela fez com você quando era menor não pode ficar impune. Vitória concordou. Seus olhos castanhos vermelhos de lágrimas. Chloe olhou para mim. E ela tinha uma expressão no rosto. Uma com a qual eu concordava completamente. Não precisa. Não vou deixar isso passar impune. Disse meu pai. Não faça nada estúpido. E não vá matar o cara também. Isso daria muita merda. Disse Lucy. Bem, Michael hesitou. Olhando para o meu pai. Por que não? Você já cortou os dedos deles? Eles já vão na polícia. Eles não iriam à polícia. Lucy riu. Eles irem na polícia significaria que tudo que fizeram comigo seria revelado. Lucy disse. Mas os olhos dela estavam brilhando. Até onde vocês estão dispostos a ir? Ela perguntou. Eu sabia até onde ela iria. Então, traçamos um plano. Lucy iria à delegacia mais próxima em dois dias. E diria que estava preocupada porque não tinha notícias da mãe. Minha esposa a acompanharia depois que as duas passassem um dia juntas. Mary ficaria no apartamento delas. Mas se ofereceu para dizer que estava dormindo na casa de Vitória o dia todo. Kane e eu estaríamos na estrada. A história era que eu tinha me oferecido generosamente para acompanhá-lo em sua viagem de negócios. Já que ele possuía sua própria empresa e frequentemente tinha essas viagens inesperadas. Vitória e Michael foram, claro, ao shopping local. Vitória, sendo convidada do casamento de Lucy, procuraria um presente para ela entregar no casamento. Todos nós tínhamos álibis planejados. Enviamos Diane e seu filho na viagem, em vez de nós, deixando-os em um hotel. Mas nem tudo sairia como planejado. Precisávamos de evidências. Precisávamos que testemunhas nos vissem. Então, fiz algumas modificações. Consegui acessar as câmeras de segurança do hotel e instalei um programa que eu mesmo desenvolvi e do qual não tenho muito orgulho. Veja bem, quando eu estava na faculdade, estudei computadores e software. Era minha principal fonte de renda. Trabalhei para uma grande empresa que ficou feliz em me demitir quando descobriram o que aconteceu. Enfim, como um pervertido, escrevi um programa que podia substituir o rosto de alguém por outro. Era isso. Não o usei desde a faculdade. Mas veio a calhar agora. Escaniei os rostos de Diane e do meu meio-irmão antes de substituí-los pelo de Kane e pelo meu. Em seguida, encontrei algumas filmagens antigas do meu pai e as passei para as câmeras de segurança. Depois de tudo isso, partimos. Eu, meu pai, Kane e Lucy. Saímos com o rifle de caça do meu pai, uma pistola que pertencia a Kane, um par de alicates grandes, um longo pedaço de corda e uma arma de choque. Dirigimos por uma hora até a casa da minha mãe. Também, estacionamos a algumas quadras de distância e caminhamos até a casa dela. Estávamos vestidos de preto, usando máscaras e luvas. Lucy também insistiu em usar toucas para evitar deixar cabelo no local. Ela disse. Do lado de fora da casa dos meus pais, hackei o Wi-Fi deles e acessei as câmeras de segurança. Foi uma sorte que Lucy me avisou para verificar, porque eu nunca teria imaginado que minha mãe usaria isso. Gravei eles dormindo por alguns minutos e depois coloquei essa filmagem em loop nas câmeras para que não aparecesse a gente. Antes de batermos na porta da minha mãe, às duas da manhã, quando até os postes de luz pareciam estar dormindo, Lucy se virou para nós e disse. Olha, vocês podem ir embora. Eu que vou fazer isso e se vocês decidirem desistir, eu não vou culpá-los. Respirei fundo, olhei para a arma em minhas mãos e sacudi a cabeça. Não, eu disse, pela primeira vez, permitindo que a raiva ardente pelo que minha mãe fez me consumisse. Estamos juntos nessa, falei. Lucy então bateu três vezes na porta antes de qualquer movimento ser visto de dentro. Uma luz estava piscando de algum lugar da casa. Ouvimos passos, o som de um alarme sendo desativado e finalmente a porta sendo destrancada. A porta se abriu e a mão de Lucy atravessou o portão de segurança com tanta facilidade e rapidez que eu precisei piscar algumas vezes. Mas o que? Minha mãe começou a dizer, mas Lucy apertou o punho em torno da mão da minha mãe. Abre a maldita porta! Lucy sussurrou para ela. Os olhos da minha mãe se arregalaram, olhando todas as figuras negras. Eu tinha a arma apontada para ela. Lucy arrancou as chaves de sua mão. Minha mãe virou e correu. E segundos depois, minha irmã mais nova a derrubou, fazendo-a cair com um estrondo abafado. Eu nem vi Lucy lutando com a fechadura da porta de segurança. Oi mãe, Lucy disse animadamente, depois de ter certeza que estávamos todos dentro da casa e a porta da frente fechada. Ela pegou a corda e amarrou minha mãe, pressionando um pedaço de corda em sua boca. Onde ele está? Lucy perguntou. Os olhos da minha mãe piscavam na direção que eu sabia ser o quarto principal. Lucy olhou para mim, quase como se pedisse orientação. Pai, você e Kenny podem levar a mãe? Eu perguntei. Os olhos da minha mãe se voltaram para mim. E eu vi a traição em seu olhar. Ela reconheceu minha voz. Meu pai acenou com a cabeça, pegou minha mãe pelos pulsos e a arrastou. Kenny seguiu timidamente. Como ele ainda não acordou com essa barulheira? Eu sussurrei. Não é uma casa grande. Combinação de antidepressivos e comprimidos para dormir. Respondeu Lucy. Mas eu trouxe isso aqui, deve acordá-lo. Ela levantou uma agulha. Mas que merda é essa? Perguntei. Uma dose de adrenalina. Ela disse. E onde você conseguiu isso? Eu exigi. É melhor você não saber. Lucy disse, antes de desaparecer pelo corredor escuro. Eu suspirei e a segui, meus pés me levando para o quarto principal. Dentro, eu ouvi roncar. O desgraçado que abusava da minha irmã. Lucy o encontrou, o amarrou e o levamos para o porão. Honestamente, eu não sabia que minha mãe tinha um porão até aquele momento. Lucy me disse que eles sempre a proibiram de ir no porão. Mas que ela estava curiosa. Dentro do porão, havia apenas móveis antigos. Usamos um sofá velho para amarrar os dois monstros. Minha mãe estava tentando gritar, implorar ou lutar. Eu não me importava. Lucy levantou a agulha e a cravou no coração do nosso padrasto. Seus olhos se abriram de repente. Levou alguns segundos para ele voltar à consciência. Mas quando ele acordou de verdade, foi aí que viu o terror em sua expressão. E me senti feliz com isso. Lucy tirou a máscara. Oi, pessoal. Ela disse, agachando-se na frente deles. Estranho ver vocês dois novamente, não é? Olhei para as mãos da minha mãe. Só agora percebi o curativo. Um idêntico estava na mão de seu marido. Você acabou de fazer esse curativo sozinha ou foi no hospital? Lucy perguntou. Provavelmente fez o curativo sozinha. E você lembra o que me mandava usar para curar o machucado? Ela pegou a mão da minha mãe e apertou onde faltava o dedo. Coloque sal no machucado. Isso vai resolver. Você não me falava isso? Minha mãe olhou para mim com lágrimas. Você não vai emocionar ninguém com essa cara de coitada? Lucy disse. Eles sabem. Eles sabem de tudo. Eles até sabem que era você do lado de fora da janela de Mary na noite passada, procurando por um novo pequeno escravo, né? A forma como os olhos da minha mãe se arregalaram quando Lucy falou isso me deu a certeza de que Lucy estava falando a verdade. E eu estava repentinamente muito agradecido por ter confiado nela. Não que isso fosse uma questão, mas isso parecia acalmar minha consciência, mesmo que um pouco. Isso é o que vamos fazer. Lucy disse. Sua voz em um tom alegre. O velho padrasto aqui já te deu um trato suficiente, né, mamãe querida? Minha irmã mais nova pegou os alicates e minha mãe gritou contra a corda suja em sua boca. Lucy a acertou na lateral da cabeça com os alicates usando o lado afiado e fez um corte na bochecha da minha mãe. Isso dói, mamãe? Ela riu. Isso dói, querida? Então, Lucy fez uma pausa, inclinou a cabeça e olhou para nós. Eu preciso de ajuda aqui, ela disse. Não, Lucy. Eles é que precisam de ajuda, falou meu pai. Eu vi os olhos do meu padrasto se revirarem para trás em choque. Ele não sabia que meu pai estava lá também. E quando o ouviu, gritou. Foi patético. Meu pai tinha a arma de choque na mão e disparou nos genitais do desgraçado. Eu ri. Lucy encantada, batendo palmas de excitação. Enfim. Lucy continuou com um tom leve. Vou só fazer a última coisa agora. Ela pegou a arma de mim, apontou para a cabeça do nosso padrasto, olhou-o nos olhos e disse as palavras que me gelaram até a alma. Vejo você no inferno. O tiro foi disparado. Não fez muito barulho, felizmente, visto que um tiro no meio da noite provavelmente chamaria muita atenção. Meu padrasto estava morto. Boa ideia usar silenciador, Lucy disse a Kane antes de devolver a arma para mim. Ela se agachou novamente para ficar cara a cara com a mulher que infernizou sua vida. Então, mãe, sinto muito em te dizer, mas você não vai ir no meu casamento. Ela disse. Com isso, Lucy a acertou na cabeça com os alicates novamente, desmaiando-a. Nos limpamos. Colocamos a arma na mão do meu padrasto depois de desamarrá-lo. Depois, apenas garantimos que não deixamos nada para trás. E fomos embora. Tudo isso aconteceu há dois dias. Eles encontraram minha mãe essa manhã, morta. A causa? Fome. Eu não sabia, mas Lucy havia removido todas as balas do carregador da arma, exceto uma. A polícia disse que parecia que ela havia tentado se matar, mas sem sucesso. Encontraram os grandes alicates cobertos de cabelo e sangue dela. Eles nunca sequer desconfiaram de nós. Quanto a Lucy, eu não acho que ela algum dia será normal. Decidi enviá-la a um psicólogo para ela falar sobre os abusos que sofreu na infância. Ela não gosta, mas aceita. Sinto que agora estamos mais próximos. Essa série foi feita a partir de um caso real ocorrido em 2001 e arquivado pela justiça. Os nomes e situações foram alterados para preservar a identidade dos envolvidos. Até a próxima. Obrigado.